O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a abertura de um inquérito contra o proprietário do X, o bilionário Elon Musk, que o acusou de censura e pediu sua renúncia na rede social. Na decisão à qual a AFP teve acesso, Moraes citou uma suposta instrumentalização criminosa do X, o antigo Twitter, por Musk, que também é CEO e dono da empresa aeroespacial SpaceX e da montadora de carros elétricos Tesla. Moraes também determinou que a rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil, cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte, sob pena de uma multa de R$ 100 mil por cada perfil reativado. Nos últimos anos, o próprio Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de contas no X, algumas suspeitas de disseminar desinformação. No sábado à noite, Musk iniciou uma série de ataques contra Moraes no X, especialmente dizendo que contestaria suas decisões legais, removendo todas as restrições que lhe foram impostas, sem dar mais detalhes. O bilionário falou sobre a possibilidade de perder as receitas no Brasil e fechar os escritórios no país, mas afirmou que os princípios são mais importantes que os lucros. Musk exigiu a renúncia ou destituição de Alexandre Moraes, acusando o ministro de censura por bloquear contas de sua plataforma, suspeitas de disseminar desinformação.